Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, tá rolando vazamentos frequentes sobre o tamanho do Playstation 5 e o peso do console também, que parece ser aproximadamente de quase 5kg, mano. O negócio vai ser bem pesado, tá? Lembrando que o Playstation 3 Fat, ele aproximava dos 5kg também, tá galera? E, obviamente, é o que a gente já esperava no caso do Playstation 5, né mano? Afinal de contas, um hardware desse, com certeza, vai precisar de espaço pra gerar um resfriamento adequado. Mas galera, então eu meio que já esperava isso, como eu falei, mas uma coisa que me chamou muito a atenção, mano, é o tamanho enorme do DualSense, tá? Que, pra quem não sabe, é o controle do Playstation 5. E antes de mostrar ele pra vocês, eu tirei algumas fotos, no caso do meu DualShock 4 aqui no meu quarto mesmo, pra vocês terem uma noção, tá? E, sinceramente, galera, a minha mão é grande, mano. E, em alguns momentos, eu posso ficar com a mão preenchendo quase todo o DualShock 4 no seu tamanho, né? Além de, com certeza, vocês também saberem que o DualShock 4 não é um controle tão grande. Agora, olha o tamanho absurdo do DualShock 5. Principalmente se tratando do braço do controle ali, mano, onde a nossa mão segura, tá ligado? Lembrando, galera, que essa mão da foto aí não parece de jeito nenhum ser uma mão pequena, tá? E o braço do controle ainda sobra ali na parte de baixo da mão. Parece até um bumerangue o negócio. Nessa outra foto dá pra gente ver ainda mais claro o tamanho enorme que o DualSense parece ter. Um dos detalhes que eu achei bem da hora, quando foi mostrado, né, e ainda continuo achando bem legal, é o detalhe dos botões transparentes ali, né, tanto do lado direito como do lado esquerdo do controle. Mas o que me impressionou muito, mano, que eu queria muito compartilhar com vocês, é esse tamanho absurdo dele, velho. Só resta saber se esse tamanho vai ter uma bateria adequada pra aguentar a jogatina, né, galera? Enfim, eu tô muito surpreso com isso. Eu passei rapidamente pra compartilhar com vocês e eu quero também saber a sua opinião. O que vocês acharam desse controle, mano? É gigante, né, velho? Lembrando que a imagem foi publicada recentemente por alguns usuários gringos, né, que parecem já ter acesso ao DualSense, tá? Enfim, jovens, mais detalhes que surgir eu vou compartilhando com vocês e, claro, lembrando também que o PlayStation 5 promete ser um console enorme também, tá? Então, provavelmente, isso vai complementar o tamanho gigante do videogame. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera! E aí E aí E aí